E aí galerinha que acompanha o nosso trabalho, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, eu sou o Kiko aqui da fábrica de trailer, estou aqui hoje mais uma vez nesse lugar aqui, super bonito, cheio de árvores, vários passarinhos aí cantando, para apresentar e deixar ainda mais bonito a apresentação desse trailer aqui para vocês. É o nosso tamanho padrão 3x2, tamanho bacana, grande, para trabalhar duas até três pessoas dentro, com bastante conforto. Esse trailer é uma configuração bem mais básica do que aqueles últimos que eu apresentei, dos últimos que estão no nosso canal aí. A gente conseguiu desenvolver ele a pedido do cliente, que a necessidade dele era um trailer mais básico mesmo. Então a gente retirou alguns acessórios e vai sem equipamentos, o cliente vai instalar os equipamentos lá na cidade dele mesmo. Então ele optou por comprar o trailer dessa forma e eu fiquei feliz por conseguir atender a necessidade dele aí com esse nosso produto. Então vamos lá, por fora você vai ver que ele está no acabamento cor branca, chapa de aço pintado a pó, material super resistente, super bem feito. Esse trailer tem ainda os arremates em alumínio, que são esses cantinhos aqui, todos em alumínio. Você vai conferir que esse trailer não tem aquela bancada dobrável, aquela bancada externa, porém ele continua com a janela de atendimento grande, que é para fazer uma coberturinha, está vendo que ela está fazendo até uma sombra aqui no chão, então você consegue fazer um atendimento aqui. E também tem a bancada de atendimento interna, que é essa bancada aqui. Ela está parecendo branca aí, mas ela é de inox, ela está com a película, então essa bancada aqui é toda inox, que serve para o atendimento também. Externamente, a gente vai voltar aqui, a gente tem a porta de entrada dianteira, uma porta grande para passar os refrigeradores aí, a gente tem a gaiola do gás aqui na frente, gaiola ventilada para você deixar o seu botijão aqui com segurança, você consegue pôr um cadeado aqui se você quiser também, tem aqui uma barrinha para o botijão não ficar balançando, a instalação de gás prontinha, a ventilação dela é por baixo. Então essa é a gaiola do botijão. Há detalhes que diferenciam esse trailer também, ele não tem aquela janela de trás, quer ver? Deixa eu ficar mais longe aqui para você ver ele. Pegou. Então aqui atrás dele, aqui a traseira, ele não tem aquela janela, a gente removeu aquela janela, sobrou espaço lá dentro para o cliente pôr a geladeira, onde seria a janela ali, então a gente fez a configuração dessa forma, também simplificando ele. Mas não deixou de ser bonito, não deixou de ser funcional, ele continua um trailer atrativo, continua um trailer bem feito, com detalhes aí que deixam ele ainda sobressaliente aí, tá bom? Detalhe de sinalização, sinalização toda em LED, sinalização de função, que é luz de pisca, luz de freio, luz normal, meia luz. Ele continua com as delimitadoras, lanterninha do lado, lanterninha em cima, vermelhinha em cima. Então, continua com o nosso kit refletivo, que são os triângulos ali, né, retrorefletores, continua com as faixas refletivas para garantir segurança. Então, segurança, qualidade, você encontra nos nossos produtos. Aqui externamente a gente tem entrada de energia, no caso desse cliente é 127 volts, mas você pode escolher outra voltagem, pode ser 220 também. Esse trailer aqui, ele tem um sistema de pezinhos, aquele sistema que a gente usava mais antigamente, que é aquele sistema de pezinhos com pino. Então, a gente tem essa opção aqui, que é para reduzir o custo, na verdade, né? Então, a gente conseguiu atender o cliente nessa redução de custo. Se você quiser comprar a versão básica e adicionar o sistema de pezinhos novo, a gente também adiciona, não tem problema. Qualquer detalhe a gente consegue adicionar. Você consegue pegar o trailer básico e adicionar a bancada dobrável, ou adicionar o pezinho maior, que é o de abraçadeira. Você consegue adicionar várias coisas nele aí, tá? A gente, aqui na frente, a gente tem o sistema de engate dele, que é o nosso sistema de engate automático. Tem aqui a parte da entrada da energia, que é da sinalização, que vai funcionar o pisco, freio e a luz lá. Você vai perceber que ele não tem o pedestal, que é aquela roda giratória que ele ia aqui, né? Ele não tem, esse é o mais simples, o cliente não quis. Porém, se você quiser comprar ele e adicionar a roda, a gente coloca no orçamento aí também. Eu tô falando que dá pra adicionar, porque justamente a gente oferece pro cliente e alguns escolhem, outros não. É claro que depende da necessidade de cada um. A gente aqui, como vendedor, a gente oferece as coisas, o cliente opta por escolher comprar ou não. Eu, particularmente, achei a montagem dele bacana, achei ela muito atrativa, apesar de simples. Eu creio que ficou bonito, ficou bem feito, Então, a gente tá aí pra atender a necessidade do cliente, beleza? Então, vamos lá. Vamos pra dentro, galera. A gente tem aqui a entrada do trailer que é de alumínio. Esse aqui, ó, só de alumínio, que é pra você pisar na hora de entrar no trailer. A gente tem o assoalho desse trailer aqui, que ele é revestido com essa borracha vinílica preta e branca. Faz tempo que a gente não fazia um preto e branco, né? Então, esse daí o cliente optou pela borracha preta e branca. Lembrando que a gente tem ela na cor de madeira também, se você quiser. Esse trailer, ele não tem parede de nox, ele tem apenas as bancadas em nox, e ele não tem o revestimento no teto também. São itens aí que você pode estar adicionando ou não, conforme a tua necessidade. A gente manteve a iluminação dele, a gente manteve a instalação elétrica, iluminação tomadas, ó, caixinha do disjuntor, caixinha do interruptor, duas tomadas, duas luminárias, tô falando errado as coisas, isso aqui é a luminária. Duas luminárias no teto, tem tomadas, vamos procurar tomadas, ó. Aqui é o espaço da geladeira, tem o braço da geladeira ali pra apoiar ela, tem a tomada da geladeira. Esse aqui é o espacinho do atendimento, tem uma tomada aqui pra atendimento, tem outras tomadas aqui também, tem uma tomada aqui, ó, que é pra ligar os equipamentos que vai aqui em cima, ele vai utilizar fritadeira elétrica, então tá aqui o espaço da fritadeira. Como eu falei no espaço da geladeira, a gente manda também o kitzinho de parafusos que vai fixar a geladeira no chão. Aqui a gente tem o braço de apoio, esse braço tem uma porquinha borboleta que ele sai facilmente quando você for abrir a tampa da geladeira, ele é somente pra andar com a geladeira quando você estiver rebocando com o carro pra não abrir a porta ali. A gente tem aqui uma bancada de 3 metros, olha também essa bancada. 3 metros de comprimento, cabe bastante coisa. Esse cliente ele vai usar duas fritadeiras e uma chapa e uma máquina de crepes e ainda vai sobrar espaço na bancada aqui. A gente tem aqui exaustor simples de parede, então esse não é aquela coisa com exaustor, não tem nada no teto aqui, simplesmente o exaustor na parede ali pra jogar a fumaça pra fora lá. A bancada de inox, como eu já falei, outra bancada que é também de inox aqui, você vai estar vendo ela na cor branca, porque ela tá com a película ainda, ó. Eu vou só tirar a película aqui, ó. Então essa película aqui é pra não arranhar enquanto tá construindo o trailer. A gente tem a pia de inox também. Pia, torneira, caixa de água limpa, protegida por um armário, fica fechadinha, fica bonito. Ó, tá ali a caixa, ninguém nem vê a caixa, você pode trabalhar tranquilamente. Caiu água, deixa eu ver se tem água aqui, tem um pouquinho de água. Essa água que cai aqui na pia vai pra caixa de água suja, que já é o modelo tampa grande, apesar de ser o trailer básico que a gente colocou o modelo tampa grande. Esse pacotinho aqui são os parafusos que vai da geladeira lá. A gente já tá mandando aqui pro cliente, que ele vai fazer a fixação da geladeira por lá. A gente tem a prateleira embaixo da bancada, tem a bancada e a prateleira. Aqui também a gente tem bancada e prateleira. Tem um super espaço aí pra você guardar as coisas. Ali tá a caixinha dos disjuntores. A gente tem aí esse sistema, né, de sempre fazer a instalação elétrica do trailer com caixa de disjuntor. Esse trailer aqui, ele tem a instalação de gás lá fora. Lembra a instalação? Lembra da gaiola? Ela vem por aqui, ó. Tá vendo? Tem um registrinho ali que fecha. Tubulação de cobre. Vem aqui, ó. Vem nessa mangueira aqui, ó. Mangueira de aço, que é pra ficar caprichado. Que ela tá com essa fita aqui, porque a gente tinha deixado grudada aqui, pra ela não ficar balançando quando a gente transportava o trailer. Mas eu tirei a fita ali pra mostrar. Aqui em cima vai uma chapa de lanches, que é a gás. O cliente vai instalar por lá também. Eu tô falando que o cliente vai instalar por lá, porque ele é de uma cidade aqui. Se não me engano, acho que dá uns 200km daqui. Ele não quis trazer o equipamento pra gente instalar. Ele optou por levar o trailer e ir ele mesmo fazer a instalação lá. Então, você também pode fazer isso se você quiser. Apresentação aí pra vocês. Nosso tamanho 3x2. Uma montagem básica. Apesar de básica, uma montagem bem feita. E eu creio que o cliente vai gostar. Espero que outros clientes gostem também. Espero que ele seja bastante satisfeito lá, com sucesso no lanche, no crepes, que ele vai vender. Então é isso aí. Essa apresentação completa. Você tá no nosso canal aí no YouTube. Curte o nosso vídeo se você gostou. Se você não gostou, entra em contato com a gente pra dizer o que você quer no seu trailer. A gente tem os contatos aí na descrição. Nosso site, nosso Instagram, nosso e-mail. Sempre deixo na descrição aí. No nosso site tem bastante modelos. Tem pra outras finalidades também. E espero que vocês tenham gostado. Compartilha, se inscreve no nosso canal. É isso aí, galera. Valeu! Acabei esquecendo de mostrar a nossa marca. Nossa marca, ó. Você que caiu de paraquedas aí nesse vídeo. Eu sou o Kiko, da fábrica de trailer Kiko Trucks. Os trailers mais bonitos que você vai ver aí no YouTube. Beleza? Valeu! Isso aí é o nosso trailer básico. Viu? Confere os nossos outros vídeos lá, galera. Não esquece de ver os outros. Tenho certeza que você vai gostar tanto quanto esse aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho